Esse é o Sigma Experts de janeiro, nosso segundo programa abordando NDI. Olha só, já vimos muito sobre NDI e muito vai ser abordado aqui nesse programa. Então, se você se interessa por tecnologia gratuita de ponta, se inscreva no canal e ative notificações, porque tem muito conteúdo esperando por você. Vem comigo! Muito bem, NDI, continuando, especialmente nós vamos começar a falar sobre o NDI 5, um recurso. Esse recurso de hoje, nós vamos abordar o NDI Remote, é um recurso que está presente no NDI 5, que é gratuito, então é só baixar o site da NewTek. Vamos rever como é que faz. NDI.tv barra tools, você vem aqui, NDI tools, e vem aqui, download. Você já vai fazer automaticamente o download para o NDI 5, e isso é muito interessante. Graças ao NDI 5, nós teremos alguns recursos muito, muito interessantes que serão abordados. NDI Bridge, NDI Audio Direct, o NDI Remote, que é o NDI que nós vamos falar hoje, sobre esse recurso, e muito, muito mais. Muito bem, a primeira providência é você instalar o NDI tools 5 em todos os seus computadores. Estou aqui nessa sala com dois computadores, três na verdade, em dois dos quais, instalado o NDI tools 5. Já já nós vamos passar para o computador da Camila para mostrar, para exemplificar uma aplicação do NDI. Certo? Mas para que serve o NDI Remote? É uma forma de nós acessarmos fontes de vídeo de um lugar para outro qualquer no mundo da web. Olha que bacana! Você vai poder acessar informações de vídeo de uma webcam do outro lado do mundo, e ela fazer parte via NDI da sua videoprodução. Então, isso é muito bacana, isso é fantástico, é uma coisa que a NewTec pensou com muita visão de futuro. Você vai poder ver vídeos de toda parte do mundo. E esse NDI, ele utiliza basicamente, você vai mandar um ponto de acesso via QR Code ou um link mesmo, para que se faça a conexão. Muito bem, como é que funciona isso? Eu vou selecionar a minha conexão, que eu quero compartilhar, vou clicar aqui, e tanto faz, eu mandar esse link aqui, ou mandar essa tela do QR Code pelo e-mail, vou mandar lá para a Camila. Mandei já o convite lá para a Camila, ela poderia estar em qualquer outro lugar do mundo, que não fosse aqui, inclusive aqui, né, ao meu lado. Então, mostra você aí, Camila. Então, ela está tchauzinho aí, muito bem. Então, você recebeu um e-mail, mostra só, recebeu um e-mail? Então, dá um clique no Launch aí, mostra o e-mail e clica em Launch. Isso, vai para a tela, mostra para o pé, fecha na telinha aqui, que vai dar um Launch. Aí, essa tela aí no meio, exato. Clica aí nesse Launch, aí vai para a próxima tela, aí vai te fornecer o que está pedindo aí nesse QR Code, QR Code logo abaixo dele. E usa Remote Camera, né? Isso. Então, clica sobre aí e vai tchan, 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 tchan. Apareceu, apareceu, ó. Estou eu aqui, você poderia estar de outro lugar do mundo e recebendo a imagem da minha webcam, no caso da minha câmera USB, que está aqui na minha frente. Aliás, uma gracinha de câmera USB da Siuan, hein? Em breve, em breve vai ser lançada no mercado aqui, hein? Está comigo já há alguns dias para teste. Bom, aí isso é motivo para outro programa. Volta para mim aqui, Camila. Esse foi um dos recursos novos do NDI 5, tá? Até então, nós já vimos, esse aqui no total é o terceiro programa Sigma Experts que a gente aborda NDI. É o segundo do ano novo. Ano novo 2022, né? E agora, até então, nós tínhamos visto NDI para rede local, tá? Para sua rede, para sua LAN. Agora, a NewTec disponibilizou o recurso NDI para web, ou seja, você consegue transferir e acessar áudio e vídeo de qualquer lugar do mundo, tá? Você pode, qualquer um pode doar o recurso, a sua câmera, a sua webcam, a sua câmera de segurança, a sua câmera NDI, o seu áudio, qualquer coisa pode ser doada para a web e fazer parte de uma produção de qualquer lugar do mundo. Isso é o NDI Remote. E se você gosta de tecnologia e está gostando desse assunto NDI, sugiro que, se ainda não o fez, se inscreva no canal, ative notificações, porque o conteúdo desse mês é NDI.